Tem uma frase que eu acho muito bonita e que me marca bastante, que é Águia voa com águia, e tem uma versão parecida que é Leão anda com leão. Gostaria que você tomasse aí um segundinho pra pensar no que significam essas frases, no que elas querem dizer, qual é o significado delas. O que eu vejo dessa frase, e quem fala bastante nela é o Casquinha, que é professor de jiu-jitsu na academia que eu treino, veio aqui pra um podcast, é que não dá pra você ter resultados melhores, não dá pra você querer coisas melhores pra sua vida se as pessoas ao seu redor não querem. Pensa que você tem uma dupla no seu trabalho, você trabalha com um grupo de pessoas X ali. Seu trabalho nunca vai ser reconhecido se as pessoas ao seu redor são medíocres ou forçam a barra lá pra baixo, ou elas não estão nada interessadas. Por mais que você se esforce, se as outras pessoas não estão afim, o seu trabalho não vai. Se você é a pessoa que tá lá, tá no corre, tá fazendo, tá se entregando, tá dando 100%, mas tem uma pessoa ali no operacional que não tá afim, tem uma pessoa na distribuição que não tá afim, tem uma pessoa ali no financeiro que não tá afim, as coisas não vão. Não existe sentimento pior do que você querer melhorar, do que você crescer, do que você querer ir pra cima e se sentir completamente ancorado por causa de pessoas. Você sentir que você tá preso, porque uma pessoa que deveria estar correndo com você tá te jogando pra baixo, tá te segurando, tá te impedindo de crescer por ou uma auto-sabotagem, ou uma falta de capacidade, ou uma falta de querer. E isso não vale só pra trabalho, isso vale também pra relacionamento. Como é que você vai casar, montar uma casa, ter filhos, se a sua mina, ou seu marido, não sei, gasta tudo no shopping, não segura uma grana, não sabe ter um planejamento financeiro, ou só faz merda, só quer saber de festinha, rolê, balada. Como é que você vai conseguir construir um projeto com uma pessoa que não tá nem aí com longo prazo, tá pensando só no barzinho de hoje à noite? Como é que você vai ter boas amizades se seus amigos não conseguem trocar uma ideia, seus amigos não conseguem conversar, seus amigos não conseguem te apoiar, não conseguem ouvir os seus problemas, eles querem sempre te pôr pra baixo, sempre querem te menosprezar, sempre querem invejar o que você tem, querem te reduzir. Não dá pra você evoluir se o meio onde você tá não é de evolução. Às vezes você é um motor que vai empurrar as pessoas pra cima. Às vezes a sua vontade, a sua determinação, o seu querer, o seu corre vai ser tão pica que as pessoas ao seu redor vão olhar e vão falar, preciso correr porque esse cara daqui tá voando e que foda, vamos crescer junto. Mas às vezes você vai precisar fazer uma coisa que é muito triste, que dói, já fiz, já doeu em mim e vai doer em você, que é se desvencilhar de quem tá te atrapalhando. É se desvencilhar da pessoa que não quer crescer, quer ficar acomodada, quer ficar parada, quer ficar no medíocre, quer aquele pouquinho, aquele nadinha ali, quer viver de migalha pelo resto da vida. Leão, anda com leão. Águia, voa com águia. E no vídeo de hoje, eu separei aqui algumas dicas aí, algumas pequenas reflexões pra você crescer na sua vida. Para quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador. Esse é o Manual do Homem Moderno, a maior escola anti-otário no YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho aqui pra se inscrever e bora falar aqui um pouquinho mais sobre como evoluir. A segunda dica que eu tenho pra dar tem a ver com disciplina. Mas antes de eu falar disciplina, tem uma outra coisa que vai ajudar você a evoluir, que é dar like nesse vídeo. Quem não dá like nesse vídeo, jamais evolui. Então seja uma pessoa evoluída e deixe o like nesse vídeo. E vamos falar sobre disciplina. Esses dias eu abri uma caixinha no meu Instagram, arroba edsonhs, falando pra galera, ah, mandei perguntas, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E aí o moleque perguntou pra mim, o que é disciplina? Como é que eu tenho mais disciplina? Eu falei pra ele, falei, brother, disciplina é um bagulho meio difícil de explicar, porque disciplina tem a ver com repetição e negar prazer. Então, repetição é, você quer ser uma pessoa disciplinada? Faz sempre. Você quer correr? Quer correr 21 quilômetros, 42 quilômetros? Você vai ter que treinar todos os dias. Você quer ser um bom lutador? Vai ter que treinar com frequência. Você quer ser um bom músico? Vai ter que tocar seu violão com bastante frequência. Você quer ser um bom editor? Vai ter que editar com bastante frequência. Quer tirar boas fotos? Vai ter que tirar um monte de foto. É isso. Isso é disciplina. É fazer sempre. E negar prazer é porque às vezes, você vai estar muito confortável na sua cama. Porra, sua cama vai estar mal gostosa. Ontem, domingo. Tá um puta frio. Tava fazendo um trampo. Puta friozinho gostoso. O Tobias deitou no meu colo. Tinha comido uma pipoquinha um pouquinho antes. Tava lá, trabalhando. Tec, 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 tec. E aí eu pensei, falei, puta, não treinei hoje, né? Não corri, não fiz academia, não lutei. Puta, podia sair pra dar uma corriginha, né? Mas tá mó gostosinho aqui, né, mano? Pô, fica aqui. Não, pô. Tá mó gostoso, tá mó bacana, tá mó prazeroso aqui. Aí eu me liguei. Falei, não, pera. Se eu quero um pouquinho a mais pra mim, eu vou ter que negar um pouquinho desse prazer. Então vai tá gostoso daqui uma horinha. Saí, corri oito quilômetros, no frio, na garoinha, chata, corri no meu pacezinho bom, que eu tô progredindo bastante. Tava correndo num pace de seis e quarenta, agora tô correndo num pace de seis e quinze. Pô, uma evolução muito boa pra mim. Eu abdiquei de um prazer. E eu fiz uma repetição, que é a atividade física que é bom pra mim, pro meu corpo. Disciplina é isso. É você fazer sempre. Você só evolui quando você faz sempre. E você sabe que certos prazeres, certas coisas, você vai poder ter elas. Daqui uma horinha. Daqui duas horinhas. É abrir mão desses pequenos prazeres em troca de um prazer futuro, que é olhar e falar, porra, tô querendo uma música mó bem. Eu, quando voltei a correr, quando voltei a fazer atividade física, nossa, eu tava correndo ali num pace de sete, que é horrível, que é um quilômetro a cada sete minutos. Que é um pace bem de quem tá começando ali, e olha lá. Se eu não tivesse abdicado de prazeres e feito com repetição, eu não teria chegado nesse meu seis e quinze. E se eu não repetir e não abdicar de prazeres nos próximos dias, eu não vou conseguir estar num pace de seis, que é o meu objetivo, pros próximos meses. Ou diminuir um pouco mais, chegar ali nos cinco e trinta, será? Esse é o objetivo. Outra frase que eu adoro muito, que disciplina, é você fazer o que tem que ser feito. Você sabe o que tem que ser feito. Você quer evoluir no trabalho, no seu shape, na sua vida, com o seu relacionamento? Você sabe o que você tem que fazer. Faz. Isso tem a ver com consistência. Consistência é você tentar um pouquinho todo dia, fazer com regularidade, fazer com frequência. Não adianta nada você treinar cinco vezes numa semana, ficar dois meses sem treinar, e voltar daqui cinco meses. Eu vejo muito, muito isso na luta, velho. Pô, eu tô treinando faz quase quatro meses já. É muito comum. O cara vem, vem uma semana empolgadão, some o mês, volta, aí tô lá com o cara, o cara, caramba, nossa, você melhorou isso, melhorou aquilo, melhorou não sei o quê. Como é que você fez isso? Falei, cara, eu vim, não fiz nada. Eu vim. É isso. Consistência. E pra terminar, uma coisa que parece ser um contrassenso sobre você evoluir, sobre você melhorar, é que você precisa errar. Nossa, você precisa errar muito, você precisa tentar muito, você precisa quebrar muito a cara, você precisa dar muito errado. Pra você conseguir qualquer resultado, você precisa tentar. Você precisa fazer. Eu sempre gosto de citar esse exemplo, porque é maravilhoso. Vem aqui no canal e vai ver o primeiro vídeo que a gente fez. Vai ver como eu falo, vai ver como foi editado, vai ver como tá a câmera, como tá a luz, como é que tá tudo. É uma zona. Vai ver o primeiro vídeo que eu postei nas redes sociais, vai ver a minha primeira foto no Instagram, vai ver o meu primeiro post no site. É uma merda. Eu tenho 200% de certeza que é uma merda. Mas sabe o que eu fiz? Fiz uma vez. Olhei, sei pra alguém. E aí? Isso aqui tá meio zoado, né? Então, vou tentar fazer aqui de um outro jeito. Fiz, mostrei, olhei. Ah, pô, isso aqui ficou melhor. Ah, quando eu faço isso, isso aqui fica melhor. Quando eu tiro uma foto com essa luz assim, fica melhor em mim. Pô, quando eu faço esse tipo de vídeo, não dá tanto like, não dá tanto view, as pessoas não gostam. Será que eu posso fazer uma outra coisa? Quando eu faço isso, não funciona tão bem. Ou eu não gosto tanto do resultado. Você só vai saber o que funciona pra você, ou o que não funciona pra você, fazendo. Como é que você vai saber que você odeia direito penal? É você estudando direito penal. É você olhando, vendo, fazendo aula, olhando, e falando, puta, eu não me dou tão bem com isso. Mas tributário, eu sou pica. Como é que você vai saber que você é um excelente editor de clipe? Você nunca editou um clipe. Você vai editar um clipe, vai ver, vai falar, pô, isso aqui ficou legal, isso aqui não ficou legal. Quando eu faço beat assim, quando eu faço não sei o que, não faço não sei o que lá. O problema é que a gente vive uma geração de gente mimada e que gosta de resultado assim. Todo mundo quer viralizar no Instagram com um vídeo. Todo mundo quer ser um influenciador digital fazendo um post. Todo mundo quer fazer e ganhar um resultado na hora. A gente publica por dia no Manual do Homem Moderno três vídeos verticais no Instagram, no TikTok, no YouTube, um vídeo horizontal, pelo menos uns três cortes. Mais ou menos isso, né? É. Tá por aí. Sem contar os dias que tem podcast. Então a gente tem, a gente produz uma série bem grande de conteúdo. Sabe quantos desses dão certo? Alguns. Mas a gente tá sempre olhando, falando, isso aqui a gente tem tudo errado. Mas isso aqui deu muito certo. Isso aqui deu muito certo. Por que isso aqui deu certo? Ah, isso aqui deu certo por causa disso. Então vamos melhorar nisso. Vamos entregar mais disso. Vamos fazer mais assim. Vamos fazer mais assado. Vamos fazer menos disso. E mais daquilo. Vamos puxar mais pra cá. E menos pra lá. A gente faz. E 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 a gente tá fazendo isso há 10 anos. Por que você que começou uma coisa ontem, ou anteontem, acha que vai acertar isso de primeira? Acha que você merece os louros de primeira? Acha que você merece evoluir? Acha que você merece o resultado de primeira? Você só vai evoluir. Tentando. Errando. Tentando novamente. Errando melhor. Aproveita que você chegou até aqui. Vou deixar mais dois vídeos pra você assistir. Clica neles. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E é nóis. Valeu. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E é nóis. Não esquece de se inscrever no nosso canal.